Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de sistemas supervisórios no qual nós vamos tratar de banco de dados trabalhando junto com o Elipse C3. Nas últimas aulas, nós vimos o conceito das bibliotecas dentro do Elipse C3, Elipse X. A primeira que nós vimos foi o X-Control, que é... Eu pego diversos objetos, encapsulo esses objetos, crio um padrão, crio um bloco de função e aí, a partir desse bloco criado, chamado de X-Control, eu consigo reutilizar esse código, reutilizar esses objetos nas telas, otimizando o meu tempo de desenvolvimento e também, obviamente, padronizando. Depois nós vimos o conceito de X-Object, que é a struct, uma estrutura de variáveis dentro do Elipse C3. Vimos o X-Control, X-Object e, por fim, vimos o conceito de tela indexada. Tá certo? É algo muito legal, muito utilizado em sistemas supervisórios, no qual eu crio uma tela chamada de tela de comando, por exemplo, que é uma tela única para todos os objetos, por exemplo, todos os motores ou todos os tanques. E aí, através dessa tela comum, eu vou dando comandos, vendo o status das minhas bombas, mas sem precisar criar diferentes telas, com uma única tela. Bom, hoje nós vamos ver o conceito de armazenamento de dados. Basicamente, é o uso de bancos de dados junto com o Elipse E3. Tá certo? Então, vale a gente ressaltar aqui que o banco de dados tem três principais funções em um sistema supervisório. A primeira função é gerar um histórico de alarmes, tá certo? Bom, então, ao longo do dia, ao longo da minha produção, vários alarmes são gerados em função de temperatura que ultrapassou o limite, o nível que ultrapassou, o nível que está muito baixo, o motor que está ligado, o compressor que está desligado, enfim, são diferentes alarmes. E o banco de dados é importante para armazenar esses alarmes, criar um histórico para que o operador do supervisório possa, em um determinado momento, dependendo de alguma condição especial, de um acontecimento especial, consultar esse histórico de alarmes para saber, olha, no dia 12 de maio, às 4 horas da tarde, a pressão da caldeira subiu e atingiu o máximo permitido. Não, e isso gerou uma perda de produção, enfim. Então, o histórico de alarmes é extremamente importante. E como que a gente faz o histórico de alarmes? Usando o banco de dados. O banco de dados é um sistema composto por servidores, composto por softwares, para armazenar informações. Então, na escola nós temos o banco de dados. Nós temos o banco de dados na escola, onde tem todos os alunos, endereço, todas as matérias, todos os professores, todas as salas. E aí eu consigo ir mesclando essas tabelas para poder gerar uma consulta desejada, ou criar uma nova turma, uma nova lista. Tudo bem? Bom, então, a primeira função do banco de dados e sistemas supervisores justamente é o histórico de alarmes. A segunda função, que também é muito utilizada em sistemas supervisores, é o histórico de grandezas, histórico de variáveis. Está certo? Então, por exemplo, eu tenho lá uma determinada pressão, que eu quero armazenar essa pressão durante um ano. Então, de um em um minuto, de cinco em cinco minutos, enfim. Eu pego o valor dessa pressão e armazeno no banco de dados. E aí vou gerando um histórico do valor dessa variável. Está certo? Diferente do histórico de alarmes, o histórico de variáveis, eu vou determinar o tempo em que eu quero armazenar. Então, eu quero armazenar cada um minuto, dois minutos, dez segundos, enfim. O histórico de alarmes, eu, assim que gera um alarme, eu escrevo no banco de dados. Gera um outro alarme, escrevo, crio mais um registro. Gera um outro alarme, crio mais um registro. Tudo bem? É, basicamente, essa diferença entre histórico de variáveis e histórico de alarmes. Por fim, a terceira e última, principal função do banco de dados em sistema supervisório é justamente armazenar as receitas. O que são receitas? Então, quando eu vou produzir um produto, por exemplo, uma massa para bolo, essa massa de bolo, lá na Órtica da Vida, enfim, na Unilever da Vida, tem uma receita. Vai tanto de farinha, tanto de ovo, tanto de açúcar. Essas receitas desses produtos ficam armazenadas no banco de dados. E quando eu desejo produzir um determinado produto, em vez de ir lá no caderno de receitas e consultar a receita, pelo supervisório, eu vou acessar essas receitas que estão no banco de dados, e, automaticamente, eu vou parametrizar o meu CLP. Tá certo? Então, eu pego lá a quantidade de farinha e o CLP dosa automaticamente. Não precisa ninguém ir consultar um caderno de receitas, né? Enfim, as receitas estão armazenadas no banco de dados. E eu faço a leitura dessa receita pelo sistema supervisório. Nesse caso, o Elipse 3. Então, essas são as três principais funções do banco de dados no Elipse E3. Bom, e como que eu vou fazer a comunicação? Como que eu vou trocar dados do Elipse E3 para o meu banco de dados? Então, essa comunicação já é nativa do Elipse E3. O Elipse E3 pode se comunicar com três bancos de dados principais, que é o Access, Oracle e SQL. Tudo bem? O Oracle e o SQL são bancos de dados mais modernos, bancos de dados com muito mais funções. Já o Access é algo bem tranquilo de nós trabalharmos. Bom, no caso do Oracle e do SQL, eu tenho que ter instalado em uma máquina o servidor Oracle ou o servidor SQL. Tá certo? Então, lá no meu servidor ou na máquina que eu quero armazenar, tem que estar o SQL com licença ou o servidor Oracle com licença. Então, esses dois tipos de banco de dados são mais complexos para usar, tem funções mais complexas. Já o Access é muito tranquilo. Por quê? Eu não preciso ter o Access instalado na minha máquina. Eu vou escrever no banco de dados através do Elipse E3 e vou ler do banco de dados também através do Elipse E3. Então, eu não preciso nunca ter trabalhado com Access, não preciso ter o Access instalado, não preciso ter licença, não preciso ter nada. Por quê? Porque eu vou escrever no banco pelo Elipse e vou ler do banco pelo Elipse. Entendeu? Entenderam? Então, olha só, aí é uma grande vantagem da gente utilizar o Access, claro, para aplicações menores, aplicações mais simples. Quando eu desejo armazenar esses dados, ter redundância, né, trabalhar esses dados, minerar esses dados, usando funções tipo Join, Left Join, enfim, aí sim eu tenho que partir para um SQL ou para um Oracle. Tá certo? Bom, aqui na nossa fábrica de tintas, né, nós vamos trabalhar com Access, Microsoft Access. Por quê? Porque nós não temos como instalar o Oracle nem o SQL. Então, nós vamos trabalhar com Access. O guia, né, o nosso material aqui da Elipse, ele ensina e explica como instalar e trabalhar com o SQL Server. Tudo bem? Mas nós não vamos trabalhar com o SQL. Nós vamos trabalhar com o Access. No entanto, vamos mudar de banco de dados, mas o passo a passo é idêntico. Só que para criar um banco de dados em Access é muito simples. Não precisa de nada. E para criar um banco de dados em SQL, você precisa ter o SQL instalado e etc. Então, o passo a passo, a partir da página 112, é basicamente o mesmo. Eu vou criar um banco de dados, vou comunicar com esse banco de dados, vou criar um histórico de alarmes, depois vou criar um histórico de variáveis, vou criar uma consulta, e apresentar os dados na tela para o operador. Tudo bem? Então, esqueçam, por enquanto, o SQL. Nós não vamos trabalhar com o SQL. Nós vamos trabalhar com o Access, que é bem mais simples, exige muito menos do computador, né, para instalar o SQL Server aí. Nossa senhora, 4, 5 gigas, é uma dor de cabeça. Tudo bem? Bom, então, voltando aqui, né, ao meu, a minha fábrica de tintas. Na nossa último vídeo, nós trabalhamos com o conceito de tela indexada, tá certo? E hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar com o conceito de armazenamento de dados, banco de dados. Bom, muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um banco de dados, tá certo? Então, aqui no meu E3 Studio, aqui em objetos do servidor, eu tenho uma pasta banco de dados, tá certo? Então, botão direito, vou inserir um banco de dados na fábrica de tintas. Joia, né? Vou inserir um banco de dados. Bom, então, vamos configurar esse banco de dados. Então, botão direito aqui, banco de dados 1, propriedades. Tá? E aqui, nas propriedades do banco de dados 1, eu posso escolher se eu quero Access, Oracle ou SQL Server. Access, Oracle ou SQL Server. No nosso caso, como nós vamos escrever pelo banco, desculpa, escrever pelo E3 e ler pelo E3, não precisa nada mais do que o Access. Já é mais do que suficiente para a gente, né? Se eu quisesse escrever pelo E3 e eu tenho um software da minha empresa para pegar esses dados, para minerar, criar estatística, aí sim, eu vou para um outro esquema, por exemplo, um SQL. mas não é o caso nosso aqui nesse momento. Tá bem? Então, vamos selecionar aqui, banco de dados que nós vamos usar é o Access, tá? Que vem do Microsoft Office. Você não precisa ter o Access instalado, tá bem? Toda comunicação vai ser feita pelo supervisor. E aí, no banco de dados Access, eu vou criar um novo arquivo .mdl, que é Microsoft MDB, Microsoft Database. Então, vamos criar um novo arquivo e direcionar esse arquivo para nosso supervisor. Então, aqui, eu clico aqui, né? Já estou aqui na minha pastinha, fábrica de tintas, né? Vou criar um novo arquivo, tudo bem? É... Banco dados tintas, tá certo? Bancos dados tintas, que é o nome do nosso arquivo .mdb, banco de dados, e vou dar o OK. Então, olha só, aqui, tem o endereço, Inatel, tal, 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 banco de dados tintas, testar conexão. Tá certo? Então, eu vou lá na pastinha da minha fábrica de tintas, vou digitar o nome do meu banco de dados e vou dar o OK. Automaticamente, ele já cria um arquivo .mdb, que eu posso mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, banco de dados tintas, tá certo? Acabei de criar aqui, ó, 13 do 5 às 13h30 e 3. Legal. Tudo bem? Então, deixa eu fechar o tinho aqui. Bom, então, o banco de dados foi bem sucedida, beleza, o banco de dados criado, tá certo? Então, é bem simples criar um arquivo do Access, um arquivo .microsoft database, mdb, né? Se quiser por senha, pode, usuário, não vem ao caso aqui para nós, tá? Então, eu criei o arquivo banco de dados tintas. Muito bem. Né? Então, agora, nós vamos partir para o servidor de alarmes. E isso permite que a gente crie um histórico de alarmes, tá certo? Um histórico de alarmes. Bom, então, aqui na minha aplicação, na minha fábrica de tintas, eu tenho aqui na pastinha alarmes o servidor de alarmes. Tá aqui, ó. O que é o servidor de alarmes? Ele concentra todos os alarmes na minha aplicação e prepara esses alarmes para serem armazenados em um banco de dados. Então, a função do servidor de alarmes é concentrar todos os alarmes e escrever no banco de dados. tudo bem? Legal. Então, vamos habilitar a escrita. Então, aqui no servidor de alarmes vou clicar com o botão direito propriedades. Bom, por enquanto, nós não tínhamos banco de dados, consequentemente, nós não estávamos armazenando os alarmes em banco de dados. Mas agora, eu vou habilitar a opção armazenar alarmes em banco de dados. Tá certo? E aí, eu vou buscar qual que é o servidor, qual que é o meu banco de dados. Então, só tem o banco de dados 1, que é o banco de dados access que eu acabei de criar. Tá aqui, ó. Só tem esse aqui. Né? Então, propriedades desse banco de dados 1, o nome da tabela onde eu vou armazenar os alarmes pode ser alarmes em português, né? Descartar os dados da tabela principal, né? Uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por dia, enfim, depende da quantidade de alarmes que você tem, depende muito da complexidade da sua aplicação, tá certo? da rastreabilidade, se eu vou precisar dos alarmes para tomar uma decisão depois de um mês, dois meses, uma semana, enfim, isso aí é cada aplicação é de uma maneira. Tá certo? E aqui, nós precisamos definir quais informações do alarme eu quero armazenar no meu banco de dados, né? Por exemplo, a mensagem, o valor, a data, a hora, o usuário logado, esse tipo de informação. Então, eu preciso escolher quais informações eu vou armazenar no banco de dados. Então, eu clico aqui no botão Campus, né? Ele já tem aqui algumas informações que são, que já vem com o Elipse E3, uma sugestão, né? se foi reconhecido, a hora, quem reconheceu, a área, né? A hora que aconteceu o alarme, a mensagem, a fonte, o valor. Então, eu vou manter isso aqui. Não necessariamente depois eu preciso apresentar todos esses dados para o operador. Eu também posso escolher. mas aqui, eu vou seguir a recomendação da própria Elipse e vou armazenar em banco de dados as principais informações dos alarmes. Tá certo? E eu posso ver aqui, ó, mensagem, a hora que ocorrer o alarme, o valor do alarme, severidade, a gravidade do alarme, se é um alarme grave, médio, né? Ou não, ou severidade baixa, enfim. Então, mantive aqui os campos sugeridos pelo Elipse e vou gerar a minha tabela. Bom, nesse momento eu acabei de gerar a minha tabela, né? Quando eu rodar o meu domínio, eu já vou começar a verificar os alarmes, consequentemente, né? Nesse momento que eu rodar o Supervisório, eu já estou, todos esses alarmes que estão sendo gerados aqui, também já estão sendo armazenados no meu banco de dados, naquele arquivo .mdb, Microsoft Database que eu criei. Tudo bem? Então, esses alarmes já estão sendo armazenados. Legal. Tá certo? Bom, então vamos adiante. Criamos o histórico de alarmes, tá tudo bem, beleza. Vamos adiante. Então, vamos pensar em consultar esse histórico. Vamos deixar para depois. Vamos agora verificar como que nós criamos um histórico de variáveis. Tá bem? ou seja, eu tenho uma variável, vou dar um exemplo real, no sistema de pasteurização de suco, de água de coco, de leite, a temperatura de envase, a temperatura de pasteurização são informações importantíssimas. Então, o que eu devo fazer? Para controle de qualidade, para eu ter um controle de qualidade adequado, eu devo armazenar o valor dessas temperaturas no meu banco de dados. Então, para isso, eu crio um histórico de variáveis, ou o nome próprio já diz histórico. Tá certo? Então, aqui, ainda no campo, na aba banco de dados, que está aqui, eu vou criar o meu histórico. Então, botão direito em banco de dados, inserir histórico em fábrica de tintas. Legal. Então, aqui, eu estou com o meu histórico. Quando eu crio um histórico, automaticamente, já vem a informação do E3 timestamp. O que é isso? todo registro de variável que eu fizer no banco de dados tem que vir acompanhado de data e hora. Então, por exemplo, no dia 13 de 5 de 2020 às 13h40, o valor da temperatura de pasteurização foi 97 graus e o valor da temperatura de envase foi 40 graus. Não faz sentido eu armazenar essa informação de temperatura sem ter um registro de data e hora. Não faz o menor sentido. Tá certo? Tem que ter um registro de data e hora. Tudo bem? Legal. Então, o E3 timestamp é padrão, não tem como tirar. Eu posso adicionar. Vamos ver o que eles sugerem aqui. o treinamento da elipse sugere que a gente deve armazenar nível 1 e nível 2. Pois não. Então, aqui campo nível 1, aqui campo nível 2. Variáveis do tipo double. Beleza? Nível 1 e nível 2 double. Então, isso aqui, essa parte aqui, é o nome das colunas, tá certo? Da minha tabela. Então, eu vou armazenar. Tem uma coluna com tempo, uma coluna com nível 1 e nível 2. Tá certo? Da onde vem essas informações? O tempo já é padrão do próprio E3. O nível 1, ele vem do transmissor de nível 1, dados, nível 1, ponto velo. Tá bem? E o nível 2, ele vem dados, nível 2, ponto velo. Muito bem. Tá certo? Legal. Então, nesse momento, eu já configurei as colunas. Quero armazenar data e hora, quero armazenar nível 1, quero armazenar nível 2. Agora, vamos configurar essa tabela. Então, olha só, no histórico 1, botão direito, aqui no histórico 1 que eu acabei de criar, botão direito, propriedades. Olha lá. Eu quero armazenar o valor, data e hora, nível 1, nível 2. Perfeito, correto. Qual o banco de dados? Opa! Banco de dados 1. Tá certo? Qual o nome da tabela? dados nível. O nome da tabela é dados nível. Tá? Olha que legal. Intervalo entre registros, ou seja, de quantos em quantos segundos ou milissegundos, eu devo pegar uma amostra dos dois níveis e armazenar no banco. Pegar uma amostra dos dois níveis e armazenar no banco. Um segundo? Pode ser, pode ser, não tem problema. Aqui é só um teste, né? Essa informação é importante numa aplicação real, por quê? Porque, se você começar a gerar muitos, 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 muitos dados, você acaba enchendo muito, Sobrecarregando o seu banco de dados. Então, essa configuração é bastante importante. Mas, pra nós, aqui um segundo, tá ótimo. Vamos lá em gerar tabela. Ótimo. Geramos. Então, quando, no momento que eu rodar a aplicação, né, os alarmes estão sendo armazenados no banco e também, e também, quem? Nível 1 e nível 2. O alarme, os alarmes estão sendo armazenados na tabela alarmes. E, o nível 1 e o nível 2 estão sendo armazenados na tabela dados nível. Tá certo? E já tô armazenando, já tô armazenando, vai embora. Por trás aqui, já tá armazenando bastante. E nós estamos tranquilos aqui. E vamos agora partir pra ferramenta de consulta. Então, o banco de dados está sendo alimentado pelo Elipse 3. Mas, eu preciso também ler esses dados. Eu preciso consultar o banco de dados pra saber o histórico de alarmes e também pra saber o histórico do nível, né, como se comportou o nível ao longo do tempo. Então, isso a gente chama de consulta. Sempre que eu quero buscar uma informação no banco, eu tenho que criar uma consulta. E aí, com esses dados, eu posso apresentar esses dados no formato de tabela, no formato de relatória, no formato gráfico. E aí, né, aí não tem limite. Como eu quiser apresentar pro usuário esses dados, eu posso sem problema nenhum. Mas, pra buscar no banco, tem que sempre ser uma consulta. Tá certo? Então, aqui, no nosso material, é o capítulo 16. Tá certo? Então, eu vou criar uma consulta e apresentar os dados no formato, nesse primeiro momento, no formato de tabela. Tudo bem? Então, eu vou criar uma consulta pra ver o histórico de alarmes na tela eventos, né? Então, eu vou criar um objeto chamado E3 Browser, que vai pegar os dados no banco e apresentar no formato de tabela. E aí, depois, pra ver as informações do nível, né, do histórico do nível, eu vou criar uma nova página chamada de tela histórica pra mostrar também os valores do nível armazenados ao longo do tempo. Tá certo? Legal. A tela eventos é uma tela que já foi criada, né? Tela eventos. Quando nós trabalhamos com o conceito de usuários, né, então, eu já tinha criado a minha tela eventos. Tá bem? Então, na minha tela eventos, eu vou criar um E3 Browser, que é uma tabela de dados. Se eu quisesse mostrar os alarmes em tempo real, eu criaria um objeto chamado de E3 Alarming, mas não é o caso. Agora, eu vou criar um objeto chamado de E3 Browser, porque eu vou pegar os dados do meu banco. Então, criei um E3 Browser, botão direito, propriedades. Tá certo? E aqui, consulta, vou configurar a minha consulta. Qual banco de dados que eu vou buscar? Banco de dados 1. Qual é a tabela que eu quero pegar as informações? A tabela de alarmes. Muito bem. Ok. Então, aqui ele traz pra gente todas as informações que foram armazenadas no banco. Então, eu seleciono quais eu quero apresentar pro operador. Todas elas já estão no banco. Agora, quais informações o operador vai ver ou não, isso é outro assunto. Mas vamos selecionar aqui, por exemplo, In Time, Area, em ordem, né? À esquerda vem o In Time, depois vem Área, depois vem Mensagem, depois vem... Então, vamos tirar tudo aqui. Vamos colocar primeiro E3 Timestamp, que é a hora que ocorreu o alarme, na hora que ele for armazenado, né? E3 Timestamp, Área, Mensagem, né? Depois a gente põe Severidade, coloca o valor formatado, se ele foi reconhecido, a hora que ele foi reconhecido e quem reconheceu. Pronto, né? Então, eu criei aqui essas colunas. A coluna mais à esquerda é o tempo, a área, Mensagem, Gravidade ou Severidade, o valor, né? Se foi reconhecido e o horário que foi reconhecido. Tá? Então, agora, com isso que eu estou fazendo aqui, eu vou simplesmente mostrar os dados, né? E eu posso ordenar por tempo, né? Por E3 Timestamp e eles vão sendo jogados na tela aqui. Não, por enquanto, não tem filtro nenhum, tá certo? Não tem filtro. Na próxima atividade, sim, aí eu vou criar um novo, uma nova consulta, agora com filtro. E sim, um filtro de data e hora, que é um filtro muito utilizado para consulta em banco de dados. Então, vou dar um ok aqui, né? Percebam que as colunas já foram criadas e agora eu posso até organizar aqui, ó. Por exemplo, a largura da data e hora pode ser um pouco maior. A área, largura sem. Mensagem, aí sim, mensagem tem que ser bem larga porque as mensagens são grandes. Severidade, não. valor, pode ser, se for reconhecido, pequenininho, a hora que for reconhecido, legal. E quem reconheceu também não precisa ser nada grande, tá certo? Aí, deu o tamanho mais ou menos correto do que eu tinha criado aqui, né? Então, aqui nós estamos falando só das colunas, largura da coluna, cor, por exemplo, data e hora, azul claro, severidade, amarelo, sei lá, só para enfeitar, né? Sei lá, a empresa pode ter uma regra para criar as provisoras, enfim, tá bem? Bom, outra informação importante que eu preciso aqui no meu E3 Browser está aqui dentro de opções, né? Bom, o meu E3 Browser vai lá no banco buscar as informações, a cada... aqui eu ponho, né? A cada... dois segundos, vamos por aqui para a gente brincar, então a cada dois segundos o E3 vai lá no banco, pega os dados e atualiza, 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 tá certo? Então, a gente cria esse tempo, esse período, período de atualização do meu E3 Browser, tá bem? Legal, né? Vamos rodar aqui para a gente ver, deixa eu só lembrar o nome do usuário, deixa eu ver, a tela eventos, o grupo de operação não pode abrir a tela eventos, Carlos pertence à operação, deixa eu ver aqui, o João, o João pertence ao grupo manutenção, tá bem? Então, eu vou fazer o login como o João, tá? Vou salvar aqui, vou entrar, tela eventos, vai pedir o login, João, sem a 1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, opa, João, sem a 1, 2, 3, entrou. E aí, vejam bem, olha só, né? O meu E3 Browser, que é o alarme histórico, olha só, tem alarmes aqui, tem 786 alarmes, né? Então, desde quando eu criei meu servidor de alarmes, estou atualizando, olha lá, R$13,52, R$13,53, tá certo? Valor, né? Então, todas essas informações estão sendo atualizadas. Eu vou pegar aqui, ó, e vou reconhecer um alarme para vocês verem, ó, deixa eu criar aqui, pronto, botão direito, reconhecimento, todos os alarmes, né? Quando eu reconheci o alarme, olha só, olha só, então, eu reconheci esses alarmes aqui, ó, né? Ó, aqued, ou seja, reconhecido, sim, o horário que o alarme foi reconhecido, e por quem que foi reconhecido, tá certo? Aqui, é um pouco difícil de vocês conseguirem compreender, por quê? Tem muitos alarmes sendo gerados, né? Muito alarme gerado, né? Porque a gente está trabalhando com simulação, mas na vida real, se tiver muito alarme, está tudo errado, né? Ou o supervisório foi desenvolvido meio para o rumo, ou a planta está totalmente problemática. Então, esse histórico de alarmes não tem tantos alarmes assim como tem o nosso. E a informação do Hector ID, de quem que reconheceu, do horário que foi reconhecido, e se foi reconhecido, é extremamente importante. Tá bem? Então, vejam aí, que desses minutinhos que eu estou aqui, já criamos, já foram gerados 878 registros no banco, né? Das mais diferentes que vocês podem imaginar aí, né? Então, esse é o histórico. Bom, daqui um mês, uma semana, se eu entrar aqui, mesma coisa, esses alarmes que estão no banco, continuarão no banco, né? Só que com certeza vão ser acrescentados novos alarmes, que foram sendo gerados por aí. Tá certo? Legal. Bom, então esse foi o conceito de consulta. O exercício para vocês fazerem em casa é o seguinte, né? Vocês vão criar um banco de dados, criar o servidor de alarmes, criar um histórico de variáveis, criar a consulta, assim como eu fiz no vídeo até agora, e vão um pouco além, né? E vão um pouco além. O que é um pouco além? Vocês vão criar a tela histórico, e nessa tela histórico, vocês vão consultar, consultar, usando E3 Browser, o valor do nível que foi armazenado. Tudo bem? Então, nós consultamos o alarme, vocês vão criar uma tela chamada de tela histórico, criar os botões para acesso a essa tela, criar e configurar um E3 Browser, para mostrar os dados, do nível que foram armazenados, que estão sendo armazenados a cada um segundo, se eu não me engano, que foi a configuração que nós colocamos. Tá certo? Então, fica como complemento, estudo complementar, vocês colocarem a tela histórico. Nessa tela histórico, vocês vão colocar E3 Browser, nível 1 e nível 2. Tá joia, pessoal? Bom, então espero que tenha ficado claro o conceito de banco de dados, trabalhando com o sistema supervisório, criamos um histórico de alarmes, criamos um histórico de variáveis, fizemos a consulta do histórico de alarmes, e vocês farão a consulta do histórico de variáveis. Tá bem? Bom, muito obrigado, então, na próximo vídeo nós vamos trabalhar com algo bem legal, que é filtro na consulta. Então, aqui eu estou mostrando todos os registros do banco, mas não é isso, né? Na verdade, eu preciso fazer uma consulta com filtro, filtrar, por exemplo, os alarmes que aconteceram ontem à tarde, um exemplo, consigo colocar a data inicial, a data final, para filtrar esses alarmes. Tá bem? Bom, então, muito obrigado, e até o nosso próximo vídeo.